Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 da Dispander Fisiologia Geral. Nesta unidade aprenderemos sobre Fisiologia dos sistemas Mental, Reprodutor Masculino, Tego Mental, Sensorial e Endócrino. Vamos conhecer a função do sistema reprodutor masculino e vamos identificar as estruturas que compõem o sistema reprodutor masculino. Vamos distinguir as diferenças entre o sistema reprodutor masculino e feminino. Entenderemos a função do sistema tegumentar. Vamos conhecer as estruturas que fazem parte do sistema tegumentar. Compreenderemos a função do sistema sensorial. Vamos conhecer as estruturas que fazem parte do sistema sensorial e vamos aprender a função do sistema endócrino. Vamos conhecer também os componentes estruturais do sistema endócrino. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima e bons estudos!